E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso conhecimento de ser limite, um grandaço aqui da Mega Quinta e da Mega Space. E no programa de hoje você vai acompanhar essas imagens, olha só. Dede, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempeno de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dede, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792 Contagem Motor Peças Distribuidora de peças para motores de veículos nacionais e importados, além de peças para motores de empilhadeiras, picapes e vans. Toda linha de peças para o seu motor. Lique na Contagem Motor Peças e faça um orçamento sem compromisso. GP Mini Veículos A pura emoção da sua melhor idade Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. O nosso site é o www.velocidadeselimite.com É uma barulhada aqui no Megaspace, não é não? O placar está lá no fundo. Ah, já sei. A primeira matéria que eu te prometi no primeiro bloco. Então, aprendeu, né? Tchau, vá! Referência em seu segmento e estabelecida como uma das picapes mais robustas e confiáveis do Brasil, a Nissan Frontier chega à linha 2013 ainda mais forte e econômica. Equipada com o novo motor turbodiesel 2.5, que traz a mesma tecnologia utilizada pela marca na Europa, a picape média da Nissan melhorou seu desempenho, está consumindo menos combustível e reduziu as emissões. O motor YDK de 2,5 litros e 16 válvulas da picape Frontier 2013 está em sua terceira geração. Para oferecer melhor desempenho, ele foi dotado da alta tecnologia que a Nissan utiliza na Europa, o que faz dela a primeira do segmento a atender às normas da legislação brasileira de emissões, a Proconv L6. Assim, a Nissan empregou novos componentes para reduzir a fricção de partes móveis do bloco e no cabeçote, que também conta com um novo sistema de injeção eletrônica de combustível, de maior pressão. A Frontier 2013 também ganhou um filtro de partículas de diesel, DPF, e o sistema de reaproveitamento dos gases do escape, que voltam à câmara para ajudar a reduzir a temperatura da combustão. Com estas atualizações, o motor 2,5 16 válvulas turbodiesel atinge índice de emissões 26% menores, em média, se comparado à geração anterior. As inovações aplicadas ao motor YDK3 geraram ganho de 32% na potência e de 26% no torque. Assim, as versões XZ 4x4 e SE Ataque 4x4, com 144 cv a 4.000 rpm, e LE 4x4 e LE Ataque 4x4 com 172 cv, passaram a contar com 190 cv a 3.600 rpm. Os modelos XZ 4x2 e SE 4x2, que antes desenvolviam 144 cv a 4.000 rpm, foram a 163 cv a 4.000 rpm, maior ganho na nova configuração das versões de motor da linha. O torque na XZ 4x4 e na SE Ataque 4x4 subiu de 36,3 kgfm a 2.000 rpm para 45,8 kgfm, a mesma força gerada pela LE 4x4 e LE Ataque 4x4. Na XZ 4x2 e na SE 4x2, o novo motor tem torque de 41,09 kgfm a 2.000 rpm. Vamos para um break comercial rapidíssimo, daqui a pouquinho a gente volta, trazendo a segunda matéria para você. Voltamos? Aprendeu não é isso como um gado. Voltamos, tchau! Mega peças, peças no atacado e no varejo. Para você, lojista que quer comprar uma quantidade maior, a Mega Peças tem um preço especial para você. Ligue para a Mega Peças e faça seu pedido. Mega Peças, lataria e mecânica em geral. Mega Peças Belo Horizonte, para todo o Brasil. Contagem Motor Peças, distribuidoras de peças para motores de veículos nacionais e importados. Grandes marcas, preço, qualidade, atendimento personalizado e entregamos sem custo para toda a Grande BH. Ligue, cotagem e motor peças. Ligue, cotagem e motor peças. GP Mini Veículos, a pura emoção da sua melhor idade. Quer ser piloto? Não precisa saber dirigir. Venha sentir esta emoção do Cartódromo Internacional de Betis. Você vai ter o prazer de guiar um kart na melhor pista profissional de Minas. Competir com seus amigos para zoar e divertir com muita adrenalina. Chame seus amigos e venha conhecer. Cartódromo de Betis, seu lugar é aqui. Visite nosso site, cartódromo de betis.com.br Locação e recuperação de equipamentos para solda e corte agora é com a LRS. A LRS leva até você máquinas MIGMAG, TIG, retificadores, inversores e plasma de corte de marcas conceituadas e a nova marca Soldag, excelência em qualidade e robustez. A LRS também recupera seus equipamentos utilizando-se de alta tecnologia e profissionais treinados nas fábricas. LRS, alugue novo para você não alugar de novo. Ligue BH Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31 3462 5792. Contagem Motorpeças. Há 10 anos no mercado com muita seriedade e compromisso com nossos clientes. Trabalhamos com as melhores marcas mundiais em autopeças. Despachamos para toda Minas Gerais. www.contagemmotorpeças.com.br 31 33 28 8333 Estamos de volta com o nosso Velocidade Seremid. Já sei, sem muito bate-papo, sem muita conversa. Você quer curtir a segunda matéria? Então, chama! Inspirada no modelo 300SL Roadster, um clássico da marca dos anos 50, a Mercedes-Benz apresenta o SLS AMG Roadster, novo super esportivo conversível, com design fascinante, peso reduzido e dirigibilidade excepcional. Com motor V8 e transmissão de dupla embreagem, o SLS AMG Roadster oferece extremo conforto e requinte em detalhes mínimos e dispõe de uma série de atributos tecnológicos exemplares para os carros esportivos modernos. Com design esportivo e primoroso, o visual do SLS AMG Roadster impressiona. A larga grade do radiador e a barbatana com perfil de asa, além das formas do capô e das laterais, remetem ao 300SL Roadster da década de 50. Sua traseira curta traz o aerofólio automático e as rodas de liga leve melhoram a dinâmica de condução e o conforto da suspensão, com pneus dianteiros 265-35ZR19 e traseiros 295-30ZR20. Rodas de liga forjadas com 10 raios são opcionais, pintadas em preto fosco com flange brilhante, além da pintura metálica marrom Cepang AMG. A capota de tecido compacta do SLS AMG Roadster abre e fecha em 11 segundos. É acionada em movimento até 50 km por hora e está disponível nas cores preta, vermelha e bege. Sua armação tem peso reduzido e a ausência de degrau entre a cobertura do teto e a janela traseira diminui o ruído do vento. A capota se dobra em Z, ocupando pouco espaço e fica recolhida em um compartimento atrás dos bancos, sem afetar o volume de 173 litros do porta-malas. Painel em formato de asa, saídas de ar com persianas ajustáveis em formas de cruz, alavanca de câmbio como um acelerador de avião. O aro inferior do volante AMG Performance forrado em napa é de metal sólido, bem como as borboletas para troca de marchas. A AMG Drive Unit no console central em metal sólido fosco permite ajustes do veículo. Com fino tipo de couro e acabamento em metal sólido fosco ou fibra de carbono, o ambiente interno traz ainda costuras decorativas que destacam o trabalho artesanal e o cuidado com o detalhe. O motor do SLS AMG Roadster é o V8 de 6,3 litros com 571 cavalos de potência a 6.800 rpm e torque de 650 newtons a 4.750 rpm. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 3,8 segundos e chega a máxima de 317 km por hora. MEGA SPACE Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?